A lei ainda nem começou a ser aplicada e já gera polêmica. Afinal, como a biometria vai funcionar nos estádios? Quem vai ser responsável pelo cadastro? E o custo da instalação? A própria Federação Goiana de Futebol ressalta que ainda há muito a ser discutido. E com cautela. No momento que o governo for regulamentar, nós vamos discutir com os clubes, com a federação, com todos os envolvidos, o prazo necessário para conseguir habilitar todas as condições técnicas para que possa se cumprir essa legislação e que efetivamente ela possa trazer o resultado esperado. E a discussão para a regulamentação da lei precisa ser muito minuciosa. Quer um exemplo? Campeonato Goiano. Os torcedores goianos se cadastram, fazem a biometria, nós profissionais da imprensa também. Mas aí vem o Campeonato Brasileiro. E vem lá de fora torcedores como, por exemplo, times, Palmeiras, Flamengo, Corinthians. Na hora de passar pela catraca, o acesso vai estar bloqueado. De quem vai ser essa fiscalização? Quem vai fazer esse controle? É aí que mora o problema. De acordo com o presidente, nenhuma das arenas de Copa do Mundo do Brasil tem um acesso por biometria. Justamente pela dificuldade no cruzamento de informações. A lei, sancionada pelo governador Ronaldo Caiado, prevê que todos os estádios de Goiás, com capacidade para mais de 10 mil torcedores, devem ter monitoramento por câmeras e acesso por meio da digital. Não foi estipulado um prazo para implantação ou punição para quem não cumprir. Mas a determinação preocupa clubes e a federação daqui de Goiás. Serra Dourada, Estádio Olímpico, Jonas Duarte e JK, por exemplo, são estádios públicos que precisam realizar licitação para qualquer implantação. O que leva muito tempo. Por isso, Pita acha difícil que a lei comece a valer já para o Goianão de 2019. O Serra Dourada teria que trocar todas as suas catracas. Mediante isso, tem que se fazer uma licitação para adquirir todos esses equipamentos. Tem que se criar um sistema de cadastramento desse torcedor, que um sistema não é criado da noite para o dia. Como também o Estádio Olímpico teria que adquirir as catracas, Itumbiara teria que fazer licitação para adquirir, o Jonas Duarte também teria que fazer. Então isso traria um prejuízo muito grande. Mas como não foi regulamentado, e é possível que se dê um prazo para cumprimento, já calculando esses prazos de licitação, de busca de recursos para viabilizar, sem contar o período que nós demoraríamos para cadastrar todo esse torcedor. Há a população que não tem que se preocupar com esses detalhes, e só quer mais segurança, defende a lei. Ótimo, vai dar segurança para o pessoal. Tem muito bandido que se passa por torcedor para ir lá brigar. A biometria garante a identificação do torcedor, e a gente sabe que tem muitos torcedores aí que vão para o estádio para brigar, não é para torcer, então vai ser importante e melhorar a identificação e a segurança dentro dos estádios. Mas tem quem ache que é um outro problema que precisa ser resolvido. A segurança no estádio já é efetiva. O problema hoje das torcidas é fora do estádio, não, assim, digamos, mais na redondeza do estádio e na ida dos bairros para o estádio. Então eu acho que o problema da criminalidade das torcidas não é dentro do estádio.